Música 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 Olá inscritos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Não acredito Estou aqui armado Mano do céu, olha isso Olha a arma dele Está aqui armado com uma pistolinha, só a pistolinha mesmo Por favor Música 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 Estamos chegando Música 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 Eita, caí De volta Na data Vai Dá para superar ela É claro Música Vamos lá Pega essa aqui Super Equipado Beleza captured A super onda man o nome do Manno aqui, olha Olha Deixei da blusa dele Com aquela blusa maravilhosa Com o Vamos lá, relaxa, vamos lá, meu mercadinho já saiu galera, mas vamos lá, se você é novo no canal seja bem vindo e se você é do canal, acompanha a gente vai ver o vídeo, Dessa vez a gente, ei, devem tiro aqui galera, fica aí, que duro, tá vendo isso? Pior do que isso não pode fazer, vou falar que não tem o plano, beleza? Eles não vão me achar aqui, um super aquecimento, eu acho que tava melhor que minha pistola, o que? Mas bora, vamos lá, super, ei, estou vendo uma garrafa aqui, deixa eu me afastar aqui, bora, cair no chão, acho que ele é muito duro, que forte, uma carinha pra colocar, tá, e essa aqui é melhor, as vezes é pior que a gente pensa que é, as vezes é melhor, e isso também isso aqui, porque vai ajudar, ó o voz do Ben 10 ali, olha como, ó, super tecnológico, tá colocando bomba por onde ela passa, ó, não é possível, eita, 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 minha vida aqui galera, nossa, não é possível, essa aqui eu tirei pra perder galera, olha, não, pessoal, não é possível, só fazer algo nessa aqui, né, então olha, só muito rápido 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 rápido, que certo, deixa eu te entender e vou fazer onde traçar isso aí primeiro, pra perder menos nós como equipe não é possível não é possível 3 de uma vez uma tacada de rodada de seguinte pra seguinte super sendo derrotada nessa parte nas paredes de ataque a gente está sendo derrotado massacrado mas tudo bem a gente vai se recuperar a gente vai pra um ponto decisivo agora pra cima e um ponto decisivo se inscreva no canal e unidos aí beleza pra ajudar no youtube supers fazendo esse vídeo aqui com vocês perdendo mas de boa é isso aí ainda vai ter mais vídeo hoje no canal até o próximo